Tem um comando aqui na live chamado exclamação reaction, onde as pessoas podem pedir para que eu veja vídeos no meio da live. E, obviamente, tem que ser vídeos no YouTube, existem algumas regrinhas, e tem como você usa as moedas da live, né, que são os lúcios, para poder fazer esse pedido, para você pedir para eu ver o vídeo. E aí, você consegue farmar os lúcios só simplesmente assistindo a live, mas você também ganha bônus se você der sub, se você fizer donate, se você doar beats. Muito boa noite, Rafa. E aí... E aí, simplesmente, cara, a galera sempre fica pedindo vídeos e tal, dessa vez aqui, o Crazy que mandou esse vídeo, Crazy gosta de K-pop, e eu também gosto de K-pop, se você não sabe, tá? Eu gosto, por incrível que pareça, eu sou um homem hétero, que gosta de futebol e gosta de K-pop, sim. Fora dos patrões completamente. Mas... O Crazy me pediu para dar uma olhada nessa música aqui de um grupo chamado Red Velvet. Vamos lá. Ô, Plata, como eu estou falando, mano, lá na regrinha está falando que você pode... Aqui, no caso das lives de FIFA, esse comando é liberado uma vez a cada duas partidas, sabe? Eu estava devendo esse último vídeo aqui. Então, vou dar uma olhada na música, vou dar minha opinião sobre ela e a gente encerra essa live. Let's go em um, dois, três. Um, dois, três. bem cadenciada a música a música é bem mais cadenciada do que eu estava imaginando a música é bem cadenciada ah, ô Sabino, antes de eu encerrar a live deixa eu até te falar, mano eu acho que não está contando pra você tantos lúcios porque você não deve você deve fechar a live e abrir a live fechar a live, então fica minimizando você só ganha os lúcios a cada 6 minutos então acho que se você não ficar 6 minutos seguidos você não ganha os lúcios correspondentes ao período sabe? é só uma teoria do porquê que você não está conseguindo ganhar os lúcios bonitinho é só teoria harmonização, ok eita bendi sim, agora eu percebi na primeira vez que tocou o refrão eu não tinha percebido obrigado por me falar então acho queznão loucate boa saudita loucate Não persons c helpful aqui néga ánunúdúdo úrindê chupoké oh vi ánă a såca un mând mimei bruvquei ór ba da môldeura orimθá 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 ouimθá ouimθá orimθá ouim Town O que é isso? Então, como é que eu posso falar sobre essa música? Tipo, a música é bonita Sim, a música é bem bonita Bem suave Na harmonia das meninas Obrigado por ter me apontado isso, tá, Crazy? De verdade Bonita pra caramba, velho Eu curti de verdade Esse refrão ficou muito bonito Mas, como eu tô falando A música é linda A música é legal Mas ela não é a minha vibe Ela não é o tipo de música Da vibe pra eu colocar na minha playlist Sabe? Ela é muito lenta Ela é cadenciada demais Ela é bonita Ela tem essa leveza Mano, e a voz da Wind Um dia nessa música Tá uma maravilha Só que É como eu tô falando É difícil uma música lenta me conquistar E dessa vez Não me conquistou Desculpa Desculpa Ela é bonita Mas ela não vai acabar entrando na minha playlist Não Não vai acabar entrando na minha playlist Não vai acabar entrando na minha playlist